Até hoje é assim, Laís? Nós estamos aqui conversando e eu sei que você está gestando aí o Pedro, né? Um filme sobre Dom Pedro I. Até hoje é assim? Até hoje é assim. Esse filme, A Viagem de Pedro, eu acho que é o meu filme mais difícil, que talvez eu tenha tido a maior crise. E a crise dessa vez, assim, em todas as etapas, né? A filmagem, ao contrário, a filmagem foi muito tranquila. Quem diria, né? O meu maior filme do ponto de vista de produção, né? Filme de época, com figurinos e cenários, um filme que se passa num barco. Ou seja, tinha estúdio que tinha que reproduzir o balanço do barco. Uma delícia, uma brincadeira, assim, que é um dos grandes prazeres de fazer cinema, que é essa mentirinha, justamente, né? Que é enganar o público, brincar de mágico, né? Foi um prazer a filmagem. Mas a montagem, assim, até a gente chegar no corte, nunca demorei tanto pra achar o filme na montagem. Meu grande parceiro, o Gripa, assim, fiel parceiro, assim, não soltou o osso até a gente falar, agora a gente tem um filme. Mas foi realmente difícil. Foi... Deu muita crise. O que é isso? Que vergonha se eu não entregar um filme minimamente decente, né? Pra equipe que fez, pro elenco, né? Mas é pra mais gente, Laís, porque olhar pra história do Brasil hoje é muito perigoso. Qualquer interpretação... O que que Dom Pedro I pode nos ensinar sobre o Brasil? Olha, o filme, na verdade, ele conta a história do Dom Pedro, do Pedro, né? Ele conta a história desta pessoa num momento de crise, porque o filme se passa quando ele deixa o Brasil. Ele vai embora num momento de muita reflexão, né? Assim, ele vai se preparando pra uma guerra contra o irmão, justamente, em Portugal, mas com uma grande decepção, assim, do Didi, ele praticamente vai embora expulso do Brasil, né? Assim, então, um país que ele se considerava brasileiro, apesar de não ter nascido no Brasil, e também uma história de vida. Ele era um grande... Gostava de viver a vida com as próprias mãos, assim, de verdade, no sentido, assim, de cavalgar. Ele era marceneiro, fazer as coisas com as mãos, né? E ele tinha muitas namoradas, é isso que a gente sabe. Muitas namoradas. Mas numa visão, talvez, mais contemporânea, em que ele reflete sobre todos esses amores que ele teve, mas não de uma forma positiva, como se ele fosse esse grande namorador. Não, mas ele sentiu muita culpa. E isso tem nos livros de história, né? É, assim, isso já depois, nesse momento já da vida dele, que a Leopoldina já tinha morrido, ele sentiu muita culpa. Ele realmente percebeu que ele extrapolou, ele passou do ponto, né, o que ele fez com ela, e ele exagerou. E aí não... E só que a questão é que não só com ela. E aí